Andei à procura de trabalho e agora dediquei-me a uma companhia de animação turística, porque o São Miguel e os Açores, em geral, estão a crescer imenso, e dediquei-me então à animação turística e agora a minha vida são para ser turísticos e com atividades também turísticas e alojamento local também, para podermos dar a melhor atenção possível a quem nos visita. É verdade, por esse caminho, depois da saída da Junta, essa empresa de animação turística tem muito a ver com a chegada então das novas companhias, viagens mais baratas, mais turistas, é isso? É isso, e principalmente desde que chegou aos low costes, isso realmente deu um pulo imenso. Havia quem estivesse com medo das low costes, mas eu penso que foi o melhor que aconteceu aos Açores e principalmente São Miguel, e também não soube isso, é que também a nível do mercado americano e canadiano, os Açores têm sido extremamente bem escolhidos, e tem tido, comecei há um ano, e tem tido muitas pessoas da América que não são os nossos imigrantes, do Canadá e da América, de outros estados, de outras províncias do Canadá, e cheguem aqui e fiquem maravilhadas com a nossa ilha. Disse agora que criou há um ano a empresa, então quer dizer que criou na altura certa, está a correr tudo muito bem? Extremamente bem, agora estou a pensar em aumentar a empresa, já tenho duas carrinhas, tenho um automóvel, e agora cada vez a mais, e principalmente com o mercado norte-americano, e então existe também, que dentro de muito pouco tempo, a minha empresa vai ter também o jamante, portanto tem uma família queira vir da América ou do Canadá, é só ligar, e em vez de estarem a se preocupar onde é que vão ficar, o que é que vão fazer, nós conseguimos fazer tudo, desde o alojamento, o ir buscar, o alojamento para as pessoas, o levar-lhes a todos os lugares possíveis da ilha, com atividades para os mais idosos, os mais novos. Mas como é que os turistas fazem, ou americanos ou canadianos, contactam via telefone, quando chegam cá, vocês estão a recebê-los no aeroporto, como é que isso se processa? Principalmente com as famílias mais numerosas, é possível fazer algo totalmente diferente, o que já aconteceu comigo ano passado, e já tenho reservas para este ano, que é, por exemplo, a família vem, consiga alojamento para as famílias, ou já tem alojamento, também acontece, e depois, durante oito dias, ou nove, ou dez, ou cinco, tomamos conta da família, não tem que se preocupar. Como é que eles vos contactam? Como é que contactam? Através do fórum? Estamos ao Facebook, ao nosso site, o site da empresa, conhecimentos, e depois a palavra que passa a palavra, e as pessoas, quem já esteve cá, adoram, e já me, a conhecerem outras pessoas para estarem comigo, e comigo, e com a minha empresa, e depois nós fazemos tudo, fazemos desde o primeiro dia até o último dia, e as pessoas não têm que se preocupar absolutamente com nada, e então é só saber o que é que gostam, e desde alojamento, passeios, jantares, e ficamos com a família praticamente... O que é que preferem, não é? O que é que preferem? Por exemplo, eu tive uma família há pouco tempo, dez dias com dez pessoas, havia pessoas mais idosas que estavam de algumas atividades mais calmas, museológicas, ver os museus, ver as festas, e os novos, por exemplo, que estavam em passeios marítimos, corridas de moto quatro, passeios de barco, diferentes situações, então é possível juntar tudo isso. Claro que à noite juntamos as famílias, vamos a jantares, vamos a lugares exóticos da ilha ou tradicionais, mas a ideia é dar-lhes uma imagem a melhor possível. Com a fim de contas, está a correr bem, não está a correr bem? Extremamente bem, é impressionante o quanto é que as pessoas gostam dessa ilha. Ora bem, o ano 2015 foi o início das low cost, foi basicamente o ano zero, estamos no ano 2016, então acredita que este ano vai ser a confirmação do crescimento do turismo nos Açores? Eu penso que a confirmação foi a seguir a abril do ano passado, das que vieram as low cost. Costumo dizer, bandita, rainer e exigentes sejam entre as companhias aéreas, porque vieram cá e realmente isso deu um pulo. Mesmo que venham, os continentais, mesmo que venham por dois dias, três dias, vêm, gostem e tornem a vida. Portanto, isso é o melhor que nos aconteceu. E agora, era bom que a SATA também melhorasse, principalmente, o mercado norte-americano e canadiano. É bom que a SATA pensasse bem da nossa grande necessidade, não só dos nossos imigrantes, mas de todo aquele mercado que é imenso e muito bom. E eu penso que o ano passado já foi a confirmação. Acho que é onde será mesmo uma... será tudo muito maior ainda. Muito bem. Roberto, dado que nós estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos, que mensagem quer deixar ficar? Aos nossos imigrantes que regressam, que regressam, que venham, que vejam e contatam-me, claro. Mas de qualquer maneira que venham cá, cá há muito mais atividades, há muito mais companhias de animação turística, há muito mais que fazer do que há muitos anos atrás. As coisas estão a aumentar, estão a melhorar. E quem não seja imigrante, que venha, porque quem vem, adora e gosta e torna a vida. Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge, Pico, Feial, Terceira, São Miguel e Santa Maria. SMTV. Somos televisão nos Açores. Somos televisão nos Açores.